A descoberta da fermentação dos cereais, processo básico da fabricação de pão e da cerveja, foi o que incentivou o homem a abandonar a vida nômade de caçador e coletor e se reunir em comunidades agrícolas. Assim também fez a família da jovem Virte, com árduo trabalho na vida agrícola, conquistaram seu sustento. O tempo era de festa, era época de colheita e a grandiosa produção estava sendo comemorada. A descoberta da jovem Virte, com árduo trabalho na vida. A descoberta da jovem Virte, com árduo trabalho na vida. A descoberta da jovem Virte, com árduo trabalho na vida. A descoberta da jovem Virte, com árduo trabalho na vida. Amém. Amém.